O canal Paródia fez uma paródia com o Leon E agora eu vou mostrar pra ele Vai Estou indo embora A mala já saiu lá fora Vou te deixar Por favor, não Implora Por quê? Porque homem não Chora Ficou bom, véi Ficou bom Eu estou me recuperando agora Da tentativa de jogar Five Nights at Freddy's O Leon realmente sente medo A mão do Leon transpira e gela É que a gente gravou Vídeo de Five Nights at Freddy's Eu não sei se eu vou colocar no meu canal ainda Tem que ver se eu estou bom Por quê? Ô louco A gente acabou de gravar Eu estou muito nervoso, tá? Eu fico muito nervoso com o jogo de terror Muito mesmo Nós vamos parar com isso então Porque você tem família com problema cardíaco Nilce, eu estou sentindo uma coisa gelada aqui Nilce A gente nem passou da fase Eu estou frustrado Porque eu não consegui passar Mas eu estava tão nervoso Chega, não dá mais, véi Da outra vez que a gente jogou A gente jogou de boa Porque a gente conseguiu avançar no jogo Sim Aí você tem aquela sensação de gratificação Quando você fica na mesma fase Tomando os mesmos sustos o tempo inteiro Eu estou realmente nervoso Leon, quando a gente assume o nosso medo Isso é importante É o primeiro passo Para combater o vício O vício, Nilce? A gente está falando do Five Nights at Freddy's Do alcoólatros anônimos O vício é tudo aquilo que não é virtude Coragem é virtude Engraçado Esse jogo ele é assustador Você sabe que você vai levar o susto O susto está ali diante de você Você é uma perspectiva É, você sabe Eu vou tomar o susto agora É agora que eu vou tomar o susto É agora que eu vou tomar o susto Aí o cara vem e vai E você assusta de fato Não adianta você ter antecipação É inevitável que você assuste Isso que é o problema do terror Você sabe como vai acontecer Você fica na expectativa de quando vai A expectativa do quando que te mata Mas às vezes você sabe até quando Você fala É agora E não tem jeito E é uma cara normal Como que eles fazem isso? O cara que desenvolve esse tipo de narrativa de suspense É um gênio Ele consegue mexer com a previsibilidade E ainda assim assustar Em filme eles criam o suspense e tudo mais Mas geralmente o susto Vem no momento em que você não espera Nesse jogo É no momento em que você espera E você assusta Ou será que é só a gente que assusta? Eu não sei se eu vou ter história de terror Pra contar pra filho Provavelmente não Mas a minha mãe tinha Em algumas histórias Ela se colocava como personagem Mas tipo Tem riquezas de detalhes E aquilo era assustador A mãe do Leon É outra que conta histórias de terror A mãe era da roça Minha mãe só tinha história de terror Naquela época Qual que era a diversão das crianças? Morrer de medo Não, as crianças andavam a cavalo Nadavam nos rios, né? Tinha outras coisas Só que aí de noite Quando a luz acabava, por exemplo E só tinha a lamparina Aí eles ficavam apavorados Aí complicava um pouco a vida, realmente Um professor meu já falou disso De como é que eram as histórias Pra criança antigamente Em séculos atrás Idade média Coisa do tipo Eram coisas horríveis Muitas das fábulas que a gente tem hoje Que diminuem coisas assim Pra ficar mais boazinha Na época era um treco absurdo Coisa que era de criança naquela época Faz qualquer desenho japonês hoje Desses muito violentos Parecia fichinha Eram uns trecos absurdos mesmo Sabe? Tipo, sanguinários Eu sei que a troll da minha mãe Contava essas histórias E eu ficava algumas semanas impressionada E ela contava Eu lembro que eu tava sentada Com as costas pra porta Eu não dava conta De permanecer assim Eu saia de lado Assim Virava pra porta Encostava na parede E ficava em posição fetal Tem que deixar claro Que isso não é posição fetal E a gente mudou Hoje em dia O que tem pra criança Tipo, é bem levinho Five nights Não, do five nights É pra criança Five nights é pra youtuber Que morre de medo Eu Posição fetal é assim Você tem que estar de lado Isso é posição fetal Pronto, agora eu ensinei pra você O que é posição fetal Você pode sair falando Pra todo mundo que quer Isso daí é porque você viu Five nights Você tá em posição fetal Pra disfarçar Você tá querendo me dar Um exemplo Eu fiquei nervoso Eu editei um vídeo do jogo Eu fiquei nervoso editando Eu tinha que parar Eu assistindo Que eu já sei Já sei quando vai ter Eu lembro onde tava E eu vejo no pico do áudio Daqui a três segundos Eu vi um susto Eu tava um susto E pulo da cadeira